Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra me respirar Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão bom Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as porfeita enorme Só pra te encontrar, eu peço Que a lua em quem é do céu Mesmo assim, se ninguém morre Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus E te encontrar, eu peço Que a lua em quem é do céu É que eu sei que eu sei Quase de você que eu sei Quase de você, eu sei o que é meu Deus Eu sou uma coisa que eu sei Quase de você, eu sei o que é que eu sei Que eu sei, que eu sei Mas eu sou uma coisa que eu sei Amém. 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 Ele me ama. 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 Cante mais uma vez isso. Ele me ama. 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 Ele me ama.